Ana, eu tô com medo dele, Ana. Ó, ele deve tá ali pra trás, ali ó, ali ó. Deve tá ali pra trás, que ele foi ali pra trás, sabe? Tô querendo pegar o arroz, tô com medo, ó. Tô com muito medo dele. Ele tem um rabão. Ele tá aqui! Eu filmando ele pra Ana, ele tá bem à frente, cara. Ele tá bem à frente. Será que ele desceu pro ch... Ah, o rato tá aqui! O rato! Ô mãe, como é que você não viu esse rato na liga, na chamada de luz? Não vi, não vi. Esse rato que eu filmei, ele tava muito quietinho, sabe? Ele tá morrendo. Mas esse outro que apareceu aqui não tá morrendo não, tá feroz. Tá feroz. Tá feroz. Tá nervoso. Tá pra trás do armário. Eu tô com certeza, seu filho. Com certeza. Chega pro lei. Ô mãe, o Rian tá onde? Cadê o Rian? Tá ali, ó. Manda o Rian, ó, não. Não futuca não, filho. Ele vai sair pulando. Onde tá o rato agora? Meu pai tá indo pra aí, cara. Segura. Tem que tomar esse buraco. Taca fogo no buraco. O armário quebrou? Ih, essa mina tá me vendo também. Ele tá por aí, ó. Não mexe aí não, cara. Tem que tampar a sala primeiro. Tem que tampar a sala? Claro, senão ele corre pra sala e entra no sofá. Porque senão, se não conseguir matar ele, ele vai correr pra sala, ó. Mas é essa aí, meu filho. Isso aí tá feroz. Tá correndo muito. Esse tá... Uau.